Oi pessoal, meu nome é Marcos Vinícius, eu faço medicina na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e eu fiz três anos de aula com o professor Ninja e esses três anos fizeram total diferença para mim desde que eu saí do ensino médio. Eu melhorei muito em matemática e física com ele por causa do diferencial dele, da didática, da forma que ele ensina, do acompanhamento de perto das dúvidas, lista de exercício, eu queria dizer que eles são muito bons mesmo e fazem muita diferença e eu super recomendo as aulas dele e é isso aí pessoal! Tchau!